Olá, boa noite a todos. Meu nome é Hugo Santos, sou o fundador da Comunidade Católica Colo de Deus, que hoje se chama Comunidade Católica Samaria. Não é que a comunidade mudou, mas o carisma mudou de nome. Então, a comunidade continua com o mesmo nome, a Associação Católica Colo de Deus continua com o mesmo nome, que é a Associação Santíssima Virgem, mas o carisma Colo de Deus mudou de nome. E eu abri essa live para esclarecer alguns pontos bem importantes, e eu gostaria muito de deixar isso registrado. Essa live é para esclarecer alguns fatos que aconteceram na minha vida nos últimos três anos e que precisam ficar mais claros. Eu fundei a Colo de Deus com 29 anos, e todos conhecem a minha história como fundadora, é uma história pública. O início foi bem difícil, bem complicado, eu era muito novo, a gente tinha poucos recursos, a gente abriu uma casa de missão depois de um tempo, com três missionários no Rio de Janeiro, em 2007. Vivemos durante muitos anos como comunidade de vida. Nesse período, a comunidade não conseguia pagar suas próprias contas. Eu pagava as contas da comunidade com o meu dinheiro, eu trabalhava fora, com carteira assinada, e eu pagava com o meu dinheiro. Durante muitos anos foi assim. Assumi as contas da comunidade durante muitos anos da comunidade. Eu tinha uma empresa de camisetas, pagava os custos com dinheiro de vendas, alguns com trabalho freela que eu fazia, eu trabalhava com comunicação e fazia alguns trabalhos como freelancer, e todo o dinheiro que eu tinha e empregava no sustento da comunidade. A Colo de Deus nunca foi autossustentável financeiramente, até porque esse não era o nosso interesse. Eu sempre disse que a Colo de Deus era a comunidade das pequenas coisas, e assim permaneceu durante muitos anos. A gente estava mais preocupado em fazer a missão do que acumular dinheiro, comprar bens e ter casa e etc. A gente só queria pagar as contas e fazer a missão acontecer. Por isso que o lema da comunidade, eu sempre preguei, era ser mais do que ter, porque a gente estava mais preocupado em ser missionário do que ter alguma coisa. Em 2010 as contas da comunidade cresceram demais, a comunidade cresceu demais, a comunidade vida, e eu precisei em 2013 abrir um CNPJ para a associação, esse processo demorou um pouquinho, foi até 2015, para enfim construir uma vida financeira autônoma para a associação. Eu não estava mais conseguindo pagar as contas da comunidade e manter a minha filha, a minha filha, a minha família, de forma saudável financeiramente. Então as coisas ficaram bem pesadas e a gente sentiu necessidade de abrir um CNPJ e começar a receber doação a partir daí. A gente abriu uma loja no shopping, que não deu certo, a gente continuou a vender camiseta com a marca Colo de Deus, que eu tinha criado. Essa marca eu criei em 2007 para vender camiseta. O nome da comunidade não era Colo de Deus, era a comunidade católica Ramin, e a coisa se formou desse jeito. Depois de um tempo a marca se consolidou como uma banda e depois virou o nome da comunidade, até que então a gente foi para Curitiba, essa não é a ordem mais ou menos, mas foi mais ou menos assim que aconteceu. Muitas coisas aconteceram a partir de 2013, eu escrevi livro, eu gravei a partir daí 17 álbuns de música autoral, são mais de 180 músicas que eu criei e que estão publicadas e que estão gravadas com meu nome, onde na produção dessas músicas eu atuei como produtor musical, eu atuei como produtor fonográfico. Até 2014 a comunidade não tinha equipe de comunicação, então eu mesmo trabalhava, fazia os trabalhos de comunicação, fiz isso de forma árdua, noites adentro, às vezes sem dormir direito, virando noite, criando post, empenhando na parte profissional para fazer a comunidade ser autossustentável financeiramente. Eu queria construir a marca para que a gente pudesse ter uma vida financeira estável. As pessoas foram chegando, mas ainda não era o suficiente, então eu comecei a treinar alguns membros que chegavam na comunidade, tinham até uma certa aptidão para comunicação, mas não tinha a profundidade de profissão que eu precisava para fazer isso. Então eu mesmo treinei cada membro da comunidade que naquela época fez parte da equipe de comunicação. Um deles estava até pouco tempo e era o diretor de comunicação da comunidade. Enfim, eu criei a identidade da comunidade, eu criei a logomarca da comunidade, a gente gravava os materiais e eu editava os vídeos, eu editava os áudios, enquanto a galera não aprendia, fui eu que fiz isso durante muito tempo. Até que a gente chega em 2019, 2018 para 2019, eu decidi escrever um livro para falar sobre a minha devoção mariana, sobre a minha história e quando eu escrevi esse livro a minha intenção era contar a história de como confundei a colo de Deus, como eu me converti ao catolicismo aos 20 anos de idade e também falar dos porquês eu decidi, os porquês que me fizeram decidir, eu saí da igreja evangélica e vim para a igreja católica. Tudo isso está nesse livro que eu escrevi que se chama No Colo de Deus. No início o livro se chamava Acaso Não Sabês, mas por uma orientação da editora, que era a editora Planeta na época, a gente mudou o nome para No Colo de Deus, para que o livro pudesse ser distribuído de uma forma melhor. Eu gastei quase um ano escrevendo o livro, foram noites e noites escrevendo. Eu ia para a missão e ficava, enquanto todo mundo dormia, eu estava lá escrevendo o livro. Eu ia para os lugares, enquanto todo mundo estava se divertindo, eu estava escrevendo o livro. Enquanto as pessoas estavam descansando na comunidade, eu estava escrevendo o livro. E na época, para lançar o livro, eu precisei fazer um contrato com uma editora para poder fazer a distribuição e recolher os direitos autorais. A Colo de Deus tem, no seu CNPJ, o caráter jurídico de editora. Então, eu fiz, já que eu fazia parte da Colo de Deus, eu fiz o contrato com a editora da Colo de Deus e o livro foi publicado. O que acontece é que, passados esses anos, eu vivi muita coisa, muita coisa boa, maravilhosa na comunidade, mas outras coisas muito ruins. E uma delas, uma delas não, várias situações seguidas que eu vivi dentro da comunidade me fez adoecer psicologicamente. Sofri sete anos de abuso psicológico por parte de autoridades, que não vem o caso aqui. Precisei entrar com uma solicitação nas autoridades competentes para que essa pessoa parasse com essa opressão psicológica e decidi sair de Curitiba, porque eu não aguentava mais ser oprimido psicologicamente do jeito que eu estava sendo oprimido. Veio a perda da minha mãe, minha mãe faleceu, então foi uma bomba psicológica na minha cabeça. E outros problemas pessoais que eu tive, que são problemas meus, da minha vida pessoal, que eu, passando por tudo isso, eu passei por grandes apuros psicológicos. Eu sofri demais, eu tive um sofrimento mental muito grande e descobri a depressão. Passei pela experiência da depressão e fui diagnosticado com um transtorno borderline. Depois disso, passei por duas situações muito ruins, onde eu quase fui a óbito por causa da depressão. Foram duas tentativas de suicídio, onde eu passei por situações muito humilhantes. E isso tudo eu estava vivendo dentro da comunidade. As pessoas não sabem o que acontece na vida de um fundador. As pessoas não têm noção do que um fundador passa para ser um fundador. E as pessoas esquecem que todo fundador é um ser humano. E eu esqueci também que eu era um ser humano. Eu achava que Jesus ia curar todas as coisas. Só que ou a minha fé foi muito fraca, ou realmente Jesus não cura todas as coisas, porque ele espera outro posicionamento do ser humano. Ele tem um propósito que a gente não sabe, enfim. Eu vivia anos dentro da colo de Deus como comunidade de vida, tendo a minha privacidade invadida, a minha vida pessoal invadida. Tive muitos problemas com essa privacidade invadida. Fui humilhado publicamente por muitas pessoas. Passei por grandes vexames. Um deles, se vocês não lembram, isso tem na internet e é público, foi uma carta que o arcebispo de Curitiba escreveu falando sobre mim, sobre a minha vida e sobre a minha vida pessoal e mandou para todos os padres e bispos de todas as arquidioceses do Brasil que continham mentiras ao meu respeito e que depois ele se retratou sobre isso que ele fez. Ele se retratou sobre isso, ele se retratou com a comunidade, ele não se retratou comigo. Ele não fez uma retratação pública para a pessoa do Hugo, que foi quem ele humilhou. Ele fez isso para a pessoa jurídica, que é a associação. Eu fui acompanhado por um psicólogo e com o acompanhamento e com o diagnóstico, que com toda essa opressão que eu vivi, eu tive uma estafa e foi uma estafa muito pesada. E eu pedi, eu achei melhor pedir um ano sabático, porque eu não estava aguentando. Eu estou falando isso para vocês, gente, mas eu estou me tremendo só da lembrança das coisas que eu vivi nessa posição. Eu precisei do ano sabático para recuperar minha saúde mental. Entre essas indas e vindas, por causa dos compromissos como fundador da comunidade e também por necessidade financeira, eu não consegui descansar o suficiente para recuperar as minhas forças. Eu me sentia comprometido, como todo bom pai, a cuidar para que nada faltasse dentro de casa, que era a comunidade de vida. Na minha cabeça, a necessidade de cuidar daqueles que eu tinha como filhos espirituais era uma necessidade muito mais forte do que a minha própria saúde. A gente passou por grandes dificuldades financeiras. Foi quando eu precisei pedir para sair da comunidade. Depois de muito embate dentro do núcleo administrativo, eu me vi numa situação onde eu estava sendo oprimido psicologicamente por muitas pessoas, estava sendo obrigado a viver situações que eu não queria viver por muitas pessoas, entre elas, essas pessoas que têm algum cargo de responsabilidade sobre a comunidade. Minhas discussões com o núcleo sempre rondavam em cima da forma como as coisas eram decididas dentro da comunidade porque algumas coisas eles queriam fazer de um jeito e eu queria fazer de outro porque eu achava que tinha que ser de outro jeito. Vou dar exemplo aqui. Coisas como como tratar quem erra dentro da comunidade. Algumas pessoas na comunidade de vida passaram por situações de correção que não foram situações de correção que eu queria que fosse daquele jeito. Mas porque eu era o fundador e eu estava naquela posição, eu tive que fazer desse jeito. Algumas coisas fui eu que fiz, mas a maioria das coisas era uma coisa que era decidida no núcleo e eu tinha que falar e fazer e executar porque eu era o fundador. Outras coisas que a gente precisava decidir e que era uma discussão constante minha era qual é a forma correta de se corrigir aquele que está dentro da comunidade de vida e peca, cair em pecado. Como que a gente tem que corrigir essas pessoas? Qual é a forma correta que isso deve ser feito? Quem deve ou não permanecer na colo de Deus? Isso era uma discussão constante. Muitas pessoas que estão na colo de Deus hoje só estão na colo de Deus porque eu peitei para que permanecesse. E o mais triste de tudo é que muitas dessas pessoas que eu briguei para permanecer dentro da comunidade são pessoas que hoje me machucam profundamente. Eu percebi, com isso tudo, que a comunidade estava se tornando uma comunidade onde a justiça falava mais alto que a misericórdia. E eu não concordava com isso porque, quando eu fundei a colo de Deus, um dos pilares da comunidade era a misericórdia, né? Inclusive, Santa Faustina é baluarte. Eu estava cansado para continuar a brigar por causa dessas coisas. Eu estava sozinho porque só eu pensava assim dentro do núcleo. Então, eu precisei tomar essa atitude de sair da comunidade. Isso foi muito difícil para mim, gente. Não pensem, vocês, que isso foi fácil para mim. Isso não foi fácil. Eu estava doente, eu precisava me cuidar. E eu tive que escolher entre cuidar de mim ou continuar cuidando dos outros. Então, eu precisei sair da colo de Deus para me cuidar. Eu precisei escolher o meu coração dessa vez, porque eu não estava bem. E eu estava numa situação tão difícil que o que eu falava na comunidade, principalmente dentro do núcleo, não era ouvido com bons ouvidos, porque eles achavam que eu estava querendo fazer a coisa errada. e eu não estava, eu estava querendo fazer a coisa certa. Alguns membros da comunidade dizem que foram pegos de surpresa com a minha saída. Isso não é verdade, é mentira. Antes de sair da comunidade, eu mandei uma mensagem dentro do grupo do WhatsApp do núcleo da comunidade dizendo que eu ia sair e o porquê eu estava saindo. É uma discussão privada, isso não pode ser falado publicamente, mas eles não têm o direito de dizer que eles não sabiam que eu ia pedir para sair. Eles sabiam. Eles sabiam da minha condição psicológica, eles sabiam como eu estava, eles sabiam como eu estava doente, eles sabiam do meu estado de nervo, porque eu estava muito nervoso. Eu estava passando por muitas situações estressantes, gente. Eu passei por duas situações de suicídio por causa disso. Então, não é fácil. Não é fácil. As duas principais pessoas que sabiam de tudo na comunidade, o presidente da comunidade e a advogada da comunidade. Eles dois, eles sabiam de tudo. 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 Só não sabiam alguns detalhes por causa de conflitos de interesse, mas eles sabiam da situação toda. Eu nunca menti para ninguém dentro da comunidade. Outros fatos que aconteceram no âmbito pessoal eu não quero comentar, mas que acabaram por me isolar cada vez mais deles, do núcleo. Eu não quero aqui colocar as coisas que aconteceram. Isso já está no passado e, para mim, já estava bem resolvido. Mas aconteceram algumas coisas que me deixaram muito tristes. E, de um tempo para cá, eu tenho recebido notícias que membros da comunidade Colo de Deus e, principalmente, os mais antigos têm falado muito mal de mim por aí. Eu recebo prints das conversas. Eu recebo áudios de vocês falando mal de mim. De lá para cá, cada vez mais, o núcleo da comunidade tem se posicionado contra mim e contra as coisas que eu prego e como eu penso sobre as coisas da comunidade. Mesmo estando fora, eu continuo sendo fundador. Isso não mudou. Eu tenho recebido relatos de membros da comunidade de vida mais antigos querendo apagar a minha história como fundador da obra, dizendo que eu sou só um fundador histórico. Eu não sou o fundador histórico, gente. Eu sou o fundador carismático da obra. Ninguém mais é fundador carismático da obra. Só eu. Quando eu fundei a Colo de Deus, eu fundei a Colo de Deus sozinho. Existiam pessoas comigo, mas eles não participaram da fundação carismática dessa obra. Eles não participaram da fundação do carisma. O carisma está dentro de mim. Até que, então, chegou a hora da renovação do contrato dos direitos autorais do meu livro No Colo de Deus, que eu escrevi contando a minha história. Eu entrei em contato com o núcleo da comunidade e pedi a eles que passassem os direitos autorais do meu livro para mim de volta. Porque, já que eles dizem a torto e a direito, que eles não querem contar a minha história, já que eles dizem a torto e a direito, que eles não pretendem que eu volte para a comunidade nenhum dia, que isso não é mais fato, e etc. Então, não tem o porquê eles continuarem a vender o meu livro. até porque eles não divulgam o meu livro, eles não vendem o meu livro, eles não falam do meu livro, eles não falam da minha história, eles não me mandam mensagem dia de aniversário. A Colo de Deus não celebra o dia da fundação da comunidade na pessoa do fundador. Então, se eles não têm essa visão, esse carinho sobre a fundação, então não tem nem o porquê deles quererem ter autoridade sobre o livro que eu escrevi contando a história. Eu quero só deixar claro, gente, que o livro que eu escrevi não dá lucro. Eu não recebo dinheiro por causa disso aí. Um dia recebi, há três anos atrás, mas esse dinheiro não entra já há bastante tempo. e quando entra é tipo cem reais, cento e cinquenta. Só eu falo do livro, só eu vendo o livro e ninguém fala mais dele, só eu falo. A Colo de Deus, hoje, ela não tem zelo pela memória da imagem da fundação. Eles não falam do fundador, eles não pregam o que o fundador prega, eles não vivem o que o fundador vive e eles não querem viver. Eles não respeitam a história da comunidade e eles tratam publicamente a minha imagem como um homem de vida dúbia que não tem nenhum zelo pelo carisma que eu fundei e eles dizem que eu os abandonei e isso é uma mentira. Eles dizem mais coisas sobre mim, principalmente o núcleo da comunidade. Eles dizem mais coisas sobre mim. E aí, aqui, eu quero fazer só um pedido para quem é membro da comunidade para fazer uma análise sincera. Os mais antigos, olhem para a Colo de Deus hoje e me digam se vocês reconhecem essa comunidade. Sejam bem sinceros, bem sinceros. E vocês vão ver que eu não estou mentindo. Eu não sou inimigo da Colo de Deus. Eu não quero o dinheiro da Colo de Deus. Eu não quero nem o nome da Colo de Deus. Porque um dia eles me procuraram porque o nome da Colo de Deus estava registrado no meu nome porque era uma marca comercial e eles me pediram para assinar um documento para entregar o nome da comunidade para eles. Eu já fiz vários pedidos para o Facebook mudar o meu nome de usuário no Instagram e eles não mudaram e eles falaram que não vão mudar porque isso é como eu sou conhecido. Isso são palavras do Instagram. Não podemos mudar porque o seu nome público é Hugo da Colo de Deus. Então, gente, eu tenho lá o meu perfil do Instagram não é porque é Hugo da Colo de Deus, não é porque eu quero causar que zumba ou me aproveitar do nome, eu não preciso disso. Nunca precisei. inclusive eu já criei um segundo perfil e estou trabalhando nele para que as coisas aconteçam. O nome do segundo perfil é Hugo Santos de Maria e está muito bem, ele enganja mais até do que o outro, o Colo de Deus. Então, eu estou trabalhando para isso, para que isso acabe um dia porque isso é vontade de vocês. Eu quero deixar isso bem claro, gente, que não é porque é minha vontade. Hoje eu me vejo como um pai de família que sempre deu tudo para a sua família, criou a família com o maior amor e zelo e o dia que ficou doente os filhos mais velhos aproveitando a doença do pai porque o pai é muito temperamental botaram o pai para fora e na hora que o pai voltou querendo falar com os filhos, os filhos mais velhos não deixaram o pai falar com os filhos mais novos, não deixaram o pai voltar para casa, não deixaram o pai assumir o seu lugar de direito porque os filhos mais velhos hoje dizem que a casa só dá certo porque o pai foi embora, porque antes quando o pai estava na casa estava tudo uma bosta o pai só fez cagada e quem faz as coisas certas agora são eles eu quero dizer para vocês que vocês estão errados vocês não são os fundadores dessa obra nunca serão se vocês querem ser fundadores fundem uma comunidade com o nome de vocês com o carisma de vocês o carisma colo de Deus ele ainda está vivo dentro de mim infelizmente hoje eu precisei chamar ele de outro nome porque vocês se apossaram até do nome do carisma que eu fundei o carisma que eu fundei não é esse que vocês estão pregando por aí o carisma que eu fundei não é esse que vocês estão dizendo que vocês estão zelando não estão zelando vocês estão matando esse carisma e por fim eu quero dizer para vocês só para finalizar porque eu acho que eu já me estendi demais que eu contei tudo isso para esclarecer alguns pontos para todo mundo e também para pedir de uma forma pública que todos aqueles que me seguem rezem para que o núcleo da colo de Deus me devolva finalmente os direitos autorais do meu livro que eles não querem me devolver aliás eles querem me devolver mas com algumas cláusulas eles querem que eu assine algumas coisas e que não vale a pena eu comentar aqui mas eu só quero só o meu livro de volta gente me devolva o meu livro está tudo certo cada um vai para o seu lado e a gente se vira aí com a vida eu não sou uma pessoa política nunca fui não vou ficar bajulando ninguém nem pedindo favor para ninguém a única coisa que eu quero de volta é o meu livro porque é a minha história não é dinheiro não é nada disso é só a minha história que eu quero de volta então se vocês puderem devolver o meu livro por favor tá bom Deus te abençoe e é isso aí